Fala, cabeceira louca! Fala, cabeceira louca! Fala, corre, corre! Fala, corre, corre! Fala, corre, corre! Fala, corre! Fala, corre, corre! Caralho! Fala, tá vozando lá, pô! Danilo, Danilo! Fiz campeão, cara! Caramba! Anos depois, de volta a Série A do Campeonato Brasileiro uma campanha impecável do Ceará. Nesse momento vice-líder da Série B com 60... Bozão! O Sérgio Alves! 2x0 O time do Ceará vai lá junto... Sérgio Alves vai ser artilheiro no Campeonato ano que vem! Aí, lá, dá pra mostrar a camisa da sorte! Bozão! Uhul! Só esse boi que vem de camisa azul! Mas é bom porque tem um jogo aqui, pô! É! 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 Ah, eu tô aqui pro Espírito Moisés do Carelli mostrando toda a confiança do acesso, hein, Edson! Deixa eu pegar aqui o João Marcos também que jogou aqui em Campinas que festa bonita essa, hein, João! Ah, primeiramente, agradecer a Deus! Uhul! Foi um trabalho maravilhoso, gente! Chegou a ser a lanterna da competição, tivemos perdido que foi uma história muito bonita que nós saímos aqui esse ano, hein? Parabéns! Agora é agradecer a Deus e aproveitar essa festa! Bozão! Hehehehe! É isso aí, ó! Vai lá! É coxa! Hehehehe! É o coxa! 100 anos! 100 anos! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Jogo de alegria, né? Jogo de alegria, né? Ano passado eu terminei frustrado com uma campanha boa com o Vila Nova. Fala, budiça! Fala, doido! Subimos! Vai! Uhul! Fala com o Boi aqui, ó! Subimos! O Igor! Fala! Fala, miséria! Agora subiu! Agora é a primeira! Deus é fiel! Deus é fiel! Eu sou infiel, porra! E aí! Aliás, estão todos os jogadores da equipe... O que é? É Série A! É Série A! É Série A! Subiu! Subiu! A galera da primeira! Aê! Subiu! Caramba, vim! Caramba, vim! Já deu o Dimas Filgueras, porra! Era pra estar aí também, cara! Pra estar aí também, cara! Pra estar aí também, cara! Porra! Você não é moleque negro, né? Porra! Cara, o Fortaleza vai morrer na terceira! Vai pra...